Portugues Reacts Cheio um pouco da caixa, possivelmente, porque os últimos dois jogos do Corinthians foram um dos jogos horríveis O Palmeiras não dá a ser para ganhar, promete que isto E pronto, vamos ver, clássico é clássico, nunca há favoritos Podes estar quase a descer de visão, que num clássico, né? Podes ganhar, nunca se sabe Ainda mais com a torcida do Corinthians, de certeza que teve em força E não se calou durante um minuto, tenho mesmo a certeza disso Então vamos ver como é que correu o jogo Eita É mesmo, disto é que eu gosto Eu do futebol Ok, primeira jogada aqui do Xiii, grande a golo Grande a golo do Roger Toda há 8 minutos, o Corinthians veio logo para surpreender E fez bem Assim, é a única maneira que eles têm de... Porto, não é, o... Porto, às mesmas choveu muito Será que é o ano dele? O... O Palmeiras não é fácil, ou surpreendes logo Ou talvez anda o jogo todo a sofrer E bateu na zaga, voltou Foi muito bom Muito bom ali, ali a trivela Sim senhora Muito bom Para explodir esse caldeirão A abertura para o Dudu Rolou para o Zé Vai daí Zé Rafael O Cássio Olha outros Ha ha Ai é, talvez vai chover muito Pô, a defesa Aí era só como é que está o campo, meu Deve ter sido difícil Cadê a te ver Aquele esbarro ali Cadê a defesa Renato Augusto Aí é uma escaganda defesa Só não teve mais a vontade Porque o Marcos Rocha pressionou Se ele está à vontade ali Para direcionar a bola Ele vai discutir muito correto Olha, 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 olha Olha para isto Ai, cara Ah, isto nem parecia do Palmeiras Foi uma ajeitada de cabeça do Murilo Parecia que estava tudo sob controle Só que o Everton Ai, o Everton Estavas um bocado É, ouve Se calhar não ouviu Por causa da torcida Às tantas Ai é, que cruzamento, meu Que cruzamento O Rony apareceu ali, apareceu uma flecha Ai é que... Estás a levar um esporro, não é? Não, segue o jogo Do Palmeiras Foi um grande cruzamento Olha lá Muito bem o Rony E o Rony é... O Rony é um grande... É um grande jogador mesmo Pelo menos em dedicação E em... sei lá Em vontade O Torre é o árbitro Saída do Palmeiras Vamos para o segundo tempo do Debi Por enquanto Um a um Veja ai, ó Na imagem de cima O Veiga ajeitando por este canto E aí olha a torcida O Palmeiras ali em baixo Tem o Zé com as mãos na cintura Uma das opções na dentro da área O Veiga levanta Olha o toque Uh Outra vez o Rony Foi o Rony Foi o Rony E de cabeça e tudo Outra vez De cabeça É pá, mas num canto Não é normal Muito bem Então quer dizer que... O Palmeiras ainda deu a volta Um bocado ali mal batido Mas... Estas bolas são complicadas para os goleiros Vai para cima do Jair E o Sol dentro agora Renato Augusto Desirou O Everton Outra vez Quase foi encoberto Porque essa bola... O Everton outra vez A grande defesa E vai com o veneno danado O Everton Tira com a pontinha dos dedos O repate do Gustavo Gomes Sobra do Juliano Bem mais pressa do Corinthians Roger Guedes Eita outra grande defesa Eita o Everton é do caraças Olha ali Olha ali Ai é que chute também Manda para escanteio A bola chega de veneno do Roger Guedes Mais do que veneno Isto depois só deu 40 anos Bem metida Bem metida Foi quem que marcou Foi o Gil Ok A ponta do laço Vai ser travando Vai ser travando Como vocês dizem Vai ser travando Como vocês dizem Na bola do Juliano Joga lá para dentro Gil vem de pé direito Para vencer o Everton E não está fácil vencer o Everton Pois não O Gil consegue Bate ali Quando bate Kika para cima Na grama molhada Ok Deve ter sido um bom jogo Só pela cara dos jogadores Só bem pela cara dos jogadores Que estão super cansados Deve ter sido um grande jogo E pronto Viste os melhores momentos Digam o que é que acharam no jogo Quem viu Pronto É um resumo de 6 minutos O jogo durou 90 Quem é que foi melhor Quem é que não foi O Corinthians teve melhor É assim Pelas oportunidades Aqui na segunda parte Mas eu também acredito Que o Palmeiras Tenha tido algum Deve ter sido ali Meio e meio O Palmeiras deve ter tido Isto eu a supor O Palmeiras deve ter tido Parte do jogo Controla-Velos Controla-Velos Também como deu a volta O Corinthians teve que arriscar mais Quase de certeza Normalmente o futebol Acende é quase sempre assim Mas digam o que acharam no jogo Eu se conseguir Depois vou ver o jogo completo Dizia que é um dos grandes clássicos do Brasil Se não o maior Há sempre uma divisão entre o Granal E talvez o Corinthians Palmeiras É uma rivalidade enorme Ninguém quer perder No empate Tudo bem Já agora Eu peço Se há algum jogo especial Entre Corinthians e Palmeiras Que eu possa regir Digam Envia-me um link Se quiser Pronto e é isso Mandem as vossas sugestões Deem um like no vídeo se gostaram E até a próxima meus amigos Tchau